Salve galera, a VWFF aqui trazendo mais um videozão brabo pra vocês na área Hoje eu vou testar aquele novo Royale que a Garena trouxe ali Vamos tentar pegar todas as skins dela Ou nós pega tudo ou nós acaba com os diamantes Eu tenho 1811 diamantes ali Bom, vamos direto ao assunto, vamos abrir aqui o menu Royale Vamos direto lá pro novo Royale especial que é esse aqui Ele tem 6 dias de duração ainda e hoje acabou chegando essa tentativa especial Tentativa com desconto, 55% de desconto por 9 diamantes e 50% de desconto com tentativa de 10 Bom, antes de mais nada eu gostaria de pedir pra vocês que aqueles que não são inscritos se inscrevam no canal Já deixa o seu like nesse video, tem outros videos top no canal aqui já Compartilha o vídeo com os amigos aí Que hoje tem esse desconto especial né Daí já Corre lá tentar também E eu gostaria também de De pedir desculpa né Porque eu fiquei uns Alguns dias sem postar nada no canal É que Talvez percebam pela minha voz, talvez não É que tá Eu acabei pegando um gripão E passei dois dias praticamente só Deitado e dormindo Ontem que eu fui conseguir sair pra fora um pouquinho E E hoje a minha voz tá bem ruim Da minha garganta também E antes de mais nada A respeito daquele sorteio que eu ia fazer de uma recarga aqui no canal Assim que eu batesse 1k de inscritos Lá no insta eu vou tá postando Eu vou deixar o link do meu insta né Na descrição E lá eu vou tá postando uma foto Em relação a esse Esse evento Esse novo token royale aqui Eu vou deixar uma foto Dessa daqui que eu vou postar Vão lá Me segue no instagram Já curte a publicação E comenta Eu quero Que daí vai ser por lá que eu vou fazer O sorteio de uma banca de 20 reais Pra vocês Bom Vamos direto ao assunto né Essas skins elas tão muito braba Aça de fogo aqui Como é que é? Conjunto deus do fogo Mas a que eu quero mesmo A que eu gostei mesmo É essa do Suzano aqui Essa do Suzano aqui é top Deus da tempestade Parece um Susanão nas costas Ali ó Essa daí é show de bola É a que eu mais gostei de todas Aqui temos a deus da luz E temos a A deusa da Deusa da névoa Bom e Se eu conseguir pegar as 4 skins No final do vídeo eu vou dizer com Quantos diamantes eu gastei Vamos ver quantos eu fiquei né Vou dizer quantos eu gastei E caso eu não consiga pegar Vamos ver o que O que vem né O que vem pela frente Vou começar Vou começar numa tentativa Especial aqui Tirar esses efeitos aqui Que eu não gosto toda hora Ficar me lembrando de De usar os diamantes Eu odeio esse bagulho aqui Vamos ver Até agora Não veio nada 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 Nossa primeira aqui não deu boa não Só peguei o carro ali Que eu não tinha Mais nada Peguei a katana Nossa eu cliquei no ok Sem querer Ó Peguei a mochila 1 de 10 aqui de novo Vamos ver se dá bom Vamos ver Opa Peguei a do Suzano Aê Agora sim Essa é braba Peguei a que eu tanto queria A mais braba de todos Mais alguma coisa vai vir Não Só veio ela Noze Olá Já gastei um pouco mais de Cerca de quase 500 diamantes Não vê Dessa vez não veio nada É E até agora Não peguei nem um token especial Agora vamos dar um especial aqui Vamos dar um pulo Nada também Vamos gastar mais uma tentativa Para ver se nós buga o evento Desse de 4 diamantes aqui Vamos ver o que vai vir Ah Caixa de arma Quem que quer caixa de arma Aí foi mais uma tentativa aqui De 4 diamantes Já vamos pular direto Outra caixa de arma Tá Agora vamos voltar para as de 10 tentativas Vamos lá novamente Vamos ver se eu dou sorte Em pegar alguma coisa agora Ou nada Já estou com 110 tokens Vou pegar mais alguns agora E é Não dei sorte nessa também Estou com 123 tokens Quase pegando mais uma skin Vamos lá Mais uma tentativa de 79 Dessa vez eu vou pular animação E Peguei Boa Peguei a deusa da neva Conjunto feminino Opa Não é para tirar o pinte agora Aí ó Tirar o pinte com a cobra nas costas Eu sei que ela gosta Peguei mais uma skin brava aqui Agora a feminina Agora tem só mais duas Temos a conjunto deus do fogo E temos a deusa O deus da luz Temos 1049 diamantes Para essa tentativa Para tentar pegar elas Vamos ver se eu dou sorte Eu vi gente que conseguiu pegar Facinho Facinho Teve gente que gastou mais de mil diamantes Mais de dois mil diamantes Que eu vi E não conseguiram pegar E teve um doidinho lá Que eu assisti Que eu não lembro agora Que ele pegou Todas as skins Com 300 diamantes Tipo Girou Umas 4, 5 vezes aqui E conseguiu Pegou todas as skins Todas não Ficou como sobrou uma Vai muito da sorte Da pessoa Para pegar tudo Desse nível Vamos mudar Vamos pular mais uma vez aqui Só veio não veio nada Só veio de novo Que é esse maluco ali Vamos ver Aqui não veio nada também Mais estilhaço para mim Eu tenho só mais duas skins Para me tentar pegar Eu estou com 812 diamantes Vamos ver Eu acredito que vá Todas essas diamantes aqui Eu não vou conseguir pegar nada Provavelmente No momento dificilmente Eu vou pegar essas duas Na verdade eu vou pegar Amarela De qualquer forma Por conta que Eu estou com 170 Tokens Verdes ali Tomara que ela não venha agora Porque senão vai ficar só os tokens Se vir tem que vir a vermelha Porque caso contrário Eu vou ficar com aqueles tokens Só guardado ali Porque eu acho que não tem No que usar lá não Vamos lá Boa Peguei um token especial Peguei a vermelha Amarela Boca santa É só falar É só falar né Garina Garina é boazinha Já dizia o gato Vamos tirar mais um printzão Top aqui Vamos guardar essa skin Vamos dar um ok Não vou abrir agora Peguei um token Tá Agora eu tenho 654 diamantes Para tentar pegar Essa skin Vermelha Vermelha Vamos ver Podia ter como trocar Né Estou aqui Por Estou aqui Em verde Pelos Por esse token Especial né Mas não tem Garante aqui Botar essa opção Né Por exemplo 200 token Verde Por um token Especial Se achou de bola Também Qual a coisa Eu gasto tudo Em comida de pet Ali também Estou upando meus pets Mesmo não Upei todos ainda Então vamos lá Mais uma tentativa De ideia especial Agora só me resta Uma skin Essa aqui Eu vou pular a animação Opa Opa Tá Boa Mais um token Deus e Deus Traz Perfeito Agora falta só mais um Temos 575 diamante Se vier mais um token Eu consigo pegar Essa skin Principal do evento Não é a mais top Né Mas é a principal do evento E caso contrário Se vier a skin Também Seria uma maravilha E já aproveitando Né pessoal Quem chegou até aqui Né Já se inscreve No canal Não esquece O sorteio Lá no insta E Curto esse vídeo Aqui Já compartilha Com os amigos Já compartilha Com o geral Aí Que o evento Não tá tão complicado Assim não Dá pra pegar Umas skins Brabas Aqui De boinha Pra mim Só falta Essa vermelha Aqui agora Vamos lá Mais uma vez Essa aqui É pra pular Né Será que veio Será que veio Será que veio Vem amarela Amarela de novo Danado Abro uma E guarda a outra Pelo menos Pra isso serve Eu preciso de mais um token Eu tenho 400 diamantes Pra mais um token Se eu não pegar Não tem problema Já peguei outras 3 E a que eu queria Era a roxa mesmo Que é a mais top De todos Então se pegar Ou não pegar Vermelha Pra mim Não faz diferença 259 diamantes A partir de agora E contando Faltando Só uma skin Pra pegar Bem podia vir Um tokenzinho Daquele ali Então pelo menos Já que Peguei novamente Pela terceira vez A skin amarela Que maravilha Beleza Valeu Garena Tá louco Eu quero a A vermelha A Garena só me manda A dourada Agora Tá doido Só Que que é Ah Tenho 280 diamantes 180 diamantes Dá pra fazer Mais dois giros Vamos ver O que que nós consegue Aqui Vamos pular Essa aqui E na última Vai ser girando Normal Tá Último giro De dez Depois vou fazer Dá pra fazer Ainda cinco giros De quatro De quatro diamantes Ali Pra ver se consegue Alguma coisa E é isso galera O O vídeo foi esse Eu peguei Gastei Todos os meus diamantes Né Tava com 1800 selos diamantes Quando eu comecei Acabei ficando Com cinco diamantes Não consegui pegar Todas as skins Mas eu consegui pegar Que eu queria Que era a skin roxa Que é a mais braba Na minha opinião A skin do Suzano E pra mim Se tem alguma coisa Do Naruto Ali é É vida Eu não sei porque Garena não traz logo A parceria com o Naruto Porque Tá tudo meio óbvio Já botaram Aquela A katana Já botaram Efeito do Naruto Já trouxeram Já trouxeram Já trouxeram Emote Com um negócio De jutsu Outro emote Fazendo um sinal De mão Mas assumiu A parceria Logo É brincadeira Pelo visto Vai trazer tudo Picado Mas não vai Querer assumir A parceria Essa garena Tá louca Tá brincando Com nós Tá Fiquei com Dois tokens Especial E 258 Token do outro Essas tokens Verde aqui Eu vou trocar Tudo por comida De pet Depois E O vídeo Foi esse Galera Muito obrigado Por assistir até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha Pra geral Dei uma passadinha Lá no Instagram Que eu vou postar A foto A foto Com todos os detalhes Lá no No meu insta Em relação Ao sorteio De mil inscritos Que é Vai ser uma recarga Pra alguém Uma recarga No valor de 20 reais Pra alguém Eu não posso fazer muito Porque Tô começando agora E também Não tenho muito Pra Pra dividir Mas conforme Eu for subindo Quanto maior Meu patamar Mais eu ajudo vocês E assim por diante Daí então Lá no meu canal Do insta Lá no meu canal Lá no Lá no No meu Instagram Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês Vai ter Uma foto Relacionada A esse evento E o que eu vou postar Lá E E daí Lá vai estar Vocês vão comentar O que eu falei Lá no começo Do vídeo Deixem o comentário Já Aproveita Me segue No Instagram E Que vença o melhor Valeu Até a próxima Tchau